De acordo com o Departamento de Trânsito do Paraná, atualmente são 8.528.604 veículos ativos no Estado e a medida do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito foi adotada depois que os questionamentos do governo estadual ao banco responsável por firmar convênios com os Estados não foram completamente sanados. Dessa forma, o Paraná optou por não integrar a cobrança do SPVAT aos tributos estaduais. O SPVAT foi recriado em maio de 2024 por uma lei federal complementar, após a extinção do antigo DPVAT. Agora cabe ao banco definir a forma para realizar a cobrança do seguro no Paraná. Quanto ao SPVAT, que é a recriação do antigo seguro obrigatório de veículos que foi extinto em 2020, nós fomos procurados pela Caixa Econômica Federal para retomar esta cobrança junto com as demais taxas do DETRAN e nós tivemos um posicionamento contrário, especialmente porque eles querem realizar essa cobrança já no início do ano e nós sempre colocamos as cobranças administrativas referente ao licenciamento no segundo semestre. Isso para viabilizar as condições do contribuinte nos compromissos de início de ano. Então, o Estado do Paraná não realizará a cobrança do SPVAT e a Caixa Econômica terá que adotar outros meios para providenciar essa cobrança prevista em lei. Outro anúncio nesta semana é que os motoristas do Paraná podem rebaixar categoria da Carteira Nacional de Habilitação sem a necessidade de renovação, uma solução desenvolvida pela Celepar que permite que os habilitados nas categorias C, D ou E façam o rebaixamento para B ou AB, sem a necessidade de realizar uma renovação e, consequentemente, um novo exame médico. A iniciativa beneficia os habilitados para conduzir veículos de maior porte, como caminhões e ônibus, mas que não o fazem. Caso não providenciem o rebaixamento, eles continuarão obrigados a realizar um exame toxicológico a cada dois anos e meio. Agora é possível o rebaixamento da CNH de categoria mantendo a mesma foto e data de vencimento da carteira. Os motoristas interessados no rebaixamento podem solicitar o serviço tanto pela internet quanto presencialmente, no portal do Detran Paraná ou pelo aplicativo Detran Inteligente. Após a solicitação, a nova carteira nacional de habilitação será entregue no endereço cadastrado no Detran Paraná em até 10 dias úteis.